A importância da dança para as pessoas, eu acho que como arte, né? E como arte do corpo, ela traz esse sentimento muito humano, né? Que move um corpo. Eu acho que isso afeta as pessoas. Olha, o Frequência Modulada é um trabalho que a gente está fazendo já há cinco anos, né? Tem a ver com improvisação, tem um roteiro pré-determinado, mas o conteúdo em si, a gente acontece dentro do palco, né? É uma sinergia que acontece dentro do palco. E ter a mistura de várias artes, no caso a dança de ruas, a dança contemporânea, a música eletrônica e o cello, né? Deixa a gente com muito orgulho, assim, de estar fazendo um trabalho rico. É incrível. Eu já estou acostumada há muitos anos, danço com a orquestra e adoro música ao vivo. Só que o cello, ele apresenta uma possibilidade de você colocar a dança e a música, e o músico, dialogando diretamente. E dando o mesmo peso e a mesma medida para os dois. Então, eu acho que isso é meio transdisciplinar. Isso é uma possibilidade de uma unificação das artes. Você tem uma possibilidade de afetar muito mais públicos e de se afetar com isso. É único, porque você tem duas energias acontecendo. A música, que é a sonoridade que acontece, e o próprio músico que vai te transmitir uma interpretação ou uma proposta daquele som. Para o artista, para mim, no meu caso, como performer, como intérprete, eu acho muito grande, muito rico. A sensação é, na verdade, um trabalho que envolve diferentes aspectos da arte. Porque na música, a gente está acostumado com sons e também com um pouco de movimento. Mas quando a gente envolve a dança, tudo isso fica muito mais conectado, o som e o movimento, para mim.